Então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um artigo publicado recentemente pelo portal Conselho do Atlântico, ou Atlantic Council, a respeito das preocupações que a OTAN possui, já que o Atlantic Council é um centro de estudos da OTAN, as preocupações da OTAN em relação ao inverno que está chegando e ao conflito na Ucrânia que não se define. E é justamente aqui que a gente tem que fazer uma ponderação importante. Por quê? Porque o conflito que acontece na Ucrânia é um conflito entre a OTAN e a Rússia no solo ucraniano e utilizando as forças militares ucranianas por parte da OTAN, ou seja, é uma guerra por procuração. Quando o Atlantic Council faz ponderações sobre as dúvidas que possui a respeito do futuro do conflito que acontece na Ucrânia, já que o inverno está chegando, o outono está chegando ao seu final, o inverno vai se instalar e as condições climáticas são cada vez mais rigorosas. Isso tende a mudar as condições de combate. E isso preocupa a OTAN a ponto do Atlantic Council ter produzido um artigo sobre isso. O conflito tende a perder velocidade por causa das condições rigorosas de tempo. E existem impasses que estão colocados aí e ficam evidentes no artigo. Então quero falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. Quem quiser acessar o artigo está lá no portal do Atlantic Council e sempre recomendo a leitura, mas uma leitura com todo o cuidado do mundo, já que é um centro de estudos da OTAN. Ao menos para mim a minha posição é uma posição crítica em relação à OTAN. Não sou defensor da visão ideológica e geopolítica do Atlanticismo. O segundo tema que eu trago para a discussão também envolve a OTAN e é o encontro que aconteceu entre representantes dos países membros da OTAN para discutir a questão do risco econômico que a China representa. Vamos falar um pouquinho sobre isso também nessa análise de hoje. Hoje, como sempre, eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha o trabalho sabe exatamente como é que funciona. Começo discutindo a questão do inverno chegando na Ucrânia, o inverno chegando no hemisfério norte, então a gente pensa ao contrário em relação ao nosso hemisfério sul. Aqui a gente está se despedindo daqui a pouco da primavera e o verão está chegando. E no caso do hemisfério norte, os caras estão se despedindo do outono e o inverno está chegando e esse inverno vai trazer uma série de mudanças de percepção. Primeiro para o povo ucraniano, que vai encarar o inverno numa situação muito complicada de infraestrutura energética e de condições econômicas no geral, e também de mudança de percepção para o povo europeu, já que os países membros da OTAN estão apoiando a Ucrânia, estão dando suporte para a Ucrânia, mas o seu próprio povo está passando por uma situação muito complicada e isso vai... isso tende a mudar percepções. Então eu vou começar discutindo esse tema e num segundo momento eu discuto a questão, num segundo momento desse mesmo vídeo aqui, eu discuto o encontro da OTAN para discutir a China. Como sempre eu trouxe as minhas anotações, em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios. Acho que eu já falei isso aqui, só repetir para fixar a ideia para quem não conhece o canal. Primeira anotação que eu trago é a seguinte. A OTAN encontra-se no impasse no que tange ao conflito com a chegada do inverno. Ou seja, esse na verdade é o mote geral do artigo que foi produzido pelo Atlantic Council. E qual é o impasse que está colocado? Qual é a sinuca de bico que está colocada aí? Qual é a situação sem saída na qual encontra-se a OTAN e a Ucrânia? Porque já que a Ucrânia é a bucha de canhão da OTAN. Se a OTAN estimula um avanço ucraniano, coloca a Ucrânia em risco. Por quê? Porque avançar nessas condições de inverno rigoroso na Ucrânia é algo bastante arriscado por N motivos que são colocados ali, desde um terreno complicado, o funcionamento dos equipamentos, o próprio comportamento do fator humano no conflito em condições de frio rigoroso. Então existem muitos elementos que condicionam o risco maior de promover um avanço contra a Rússia no conflito que acontece na Ucrânia. Ou seja, avançar é perigoso. Esse é o primeiro ponto do impasse. Agora, o segundo ponto que está colocado do impasse é o seguinte, esperar também é arriscado. Por quê? Porque isso pode fazer com que a Rússia se fortaleça, com que ela fixe posições que ela ganhou ao longo do conflito, muitas partes do território que antes era ucraniano e que foram integrados ao Estado russo. E a demora para uma definição do conflito e com o avançar do inverno pode produzir a seguinte situação. O povo ucraniano, sob condições de um inverno rigoroso, com crise energética, com problemas energéticos, por causa da infraestrutura energética que está avariada do território ucraniano. E condições complicadas de energia e carência de gás na Europa no inverno rigoroso podem condicionar, primeiro, uma mudança de percepção do povo ucraniano sobre o conflito e uma pressão sobre o governo Zelensky para acabar com o conflito, sob qualquer circunstância, já que a situação está ficando difícil para o povo. Ou já está bastante difícil há bastante tempo, mas com o inverno isso piora. E, pelo lado da Europa, o apoio à Ucrânia pode começar a ficar cada vez mais frágil porque a própria população da Europa está passando o trabalho. Quanto mais os governos europeus ajudarem, dos países membros da OTAN, ajudarem a Ucrânia, mais a pressão popular vai no seguinte sentido, ajudam os caras, mas a gente aqui dentro está ferrado. Isso pode gerar um ambiente bastante complicado. E o artigo, ele preocupa-se com isso. Essa é uma preocupação, diga-se de passagem, da OTAN faz bastante tempo. A Rússia, me parece, está trabalhando com, como se diz no jogo de futebol, está jogando com o regulamento debaixo do braço, o tempo está a favor da Rússia nesse sentido, porque quanto mais a coisa se prolonga, mais a situação vai ficando complicada para a crise que se aprofunda no mundo ocidental. E essa crise econômica predispõe a população a ter uma opinião crítica em relação aos fatores que levam a essa crise. Seria impensável que a Europa, que o povo europeu, fosse tolerar uma condição de penúria, tudo para satisfazer um interesse ideológico, geopolítico, sobretudo dos Estados Unidos e, em boa medida, também dos britânicos. E isso tende a se instalar cada vez mais, e o artigo se preocupa com isso. O segundo ponto que eu trago é o seguinte. O artigo preocupa-se com a capacidade dos membros da OTAN de conseguirem manter o apoio à Ucrânia conforme a crise inflacionária avance, conforme a crise energética avance, em um ambiente de inverno rigoroso. Ou seja, os protestos tendem a crescer. A questão é como os governos europeus vão absorver esse impacto. Existe uma preocupação enorme. Não tem como vencer um conflito na Ucrânia se os próprios governos europeus perderem o controle da governabilidade nos seus países. E isso é uma situação que está colocada na mesa. Logicamente que as lideranças políticas dos países membros da OTAN, que estão embarcando de corpo e alma nessa aventura, em boa medida, dos Estados Unidos utilizando a Ucrânia e utilizando a Europa também, são fantoches dos interesses oligárquicos que bancam esse conflito, bancam por causa da agenda de crise, é uma agenda que serve a vários interesses monopolistas, como a gente tem discutido aqui no canal. Então é como se os caras dissessem o seguinte, bom, o papel de lidar com a população é do político fantoche. A gente aqui banca vocês no poder e vocês que se virem para conseguir fazer o que é melhor para nós, convencendo o povo de que, na verdade, está fazendo algo que é bom para eles. Esse é o papel, em boa medida, da propaganda ideológica que esses regimes fazem, que é a propaganda de lutar pela democracia, de lutar contra a autocracia russa. Isso é o discurso, tá? Estou colocando aqui qual é o discurso para tentar adoçar a população e fazer com que ela concorde com a pior das suas condições de vida, quando, na verdade, essa guerra, essa crise toda, no geral, ela atende a demandas dos setores financeiros que estão tentando fazer avançar os seus monopólios nesse ambiente de crise, como a gente tem discutido aqui no canal. Trago mais uma anotação. A Rússia consolidou o domínio das regiões da porção sul ao leste do rio de Nipro. Quando a gente pega o curso do rio de Nipro, peço que vocês deem uma olhada aí no mapinha da Ucrânia, rio de Nipro, na porção sul do rio de Nipro existe a porção oeste e a porção leste, já que o rio corta de norte a sul a Ucrânia. E a Rússia, ela já fixou essa porção leste do rio de Nipro na metade sul ali que está em disputa. E isso é um ambiente que facilita a blindagem da região da Crimeia. Se vocês tiverem com um mapinha ou tiverem na cabeça um mapinha da Ucrânia, já que a mídia tem mostrado tanto um mapinha da Ucrânia que já dá para memorizar, se vocês perceberem que a porção de Kerson e de Zaporizhia dominadas pela Rússia, e onde houve referendo, inclusive, que a população votou favoravelmente a integrar o Estado russo e não mais ucraniano, isso forma uma blindagem da região da Crimeia, que é um ponto crítico que é inegociável para a Rússia. Ou seja, Kerson e Zaporizhia me parecem que não tem muito diálogo. Ou melhor, não tem diálogo sobre a Crimeia e Kerson e Zaporizhia estão aí como uma blindagem da Crimeia, já que a Ucrânia parece bastante disposta a promover os seus ataques contra a Crimeia, colocou a Crimeia como uma questão importante para a retomada. Para a Rússia, a Crimeia é inegociável, então me parece que a gente tem também aí um impasse entre Rússia e Ucrânia no que diz respeito à região da Crimeia, já que é inegociável para a Rússia e a Ucrânia quer retomá-la, o que eu acho que está muito distante da realidade. Tanto é que o artigo coloca isso, trago mais uma anotação aqui. O artigo admite a impossibilidade ou a dificuldade, para usar um termo mais brando, de retomar a região do Dombás, a gente está falando aqui de Lugansk e Donetsk, por causa de tudo o que aconteceu entre o governo ucraniano e a população desse lugar, grupos paramilitares que massacraram a população desse lugar e grupos paramilitares ligados ao governo Zelensky e também a dificuldade de retomar a Crimeia, ou seja, Dombás e a Crimeia estão fora de questão. Isso é uma questão que eu tenho colocado aqui no canal. A Crimeia está fora de questão, o Dombás dificilmente volta, a negociação pode ficar por parte de porções de Zaporizhia, talvez, e Kershom, talvez a parte de Kershom que a Ucrânia retomou, mas ainda assim é muito difícil. Então existe uma situação que está colocada e que é muito difícil de chegar a uma conclusão, sobretudo se a Ucrânia insistir em retomar essas posições que a Rússia não vai entregar. A Crimeia e o Dombás é muito difícil de voltar para o território ucraniano. Não à toa, o que a gente tem enxergado? A gente tem enxergado militares estadunidenses, representantes do Pentágono, falando sobre que seria interessante nesse momento um cessar-fogo, que é um momento positivo, talvez com medo da chegada do inverno e o que pode acontecer durante o inverno, esse período no qual o conflito vai estagnar um pouco, e o pós-inverno o que pode reservar. Para os representantes, inclusive para o chefe das Forças Armadas nos Estados Unidos, que é o Mark Milley, a posição é favorável por quê? Porque a Ucrânia está num momento positivo, ela está num momento em que ela conseguiu retomar posições em Kerson, conseguiu retomar a cidade de Kerson, inclusive, e seria um momento importante para negociar, ou seja, os militares ianques já estão dando a letra, é um bom momento. Se os caras vão fazer ou não, acredito que seja muito difícil ponderar, porque existem os elementos que querem manter o conflito, porque o conflito alimenta a crise global, e a crise global alimenta um ambiente favorável para setores monopolistas que não querem o fim do conflito agora. Mas há que se observar que os militares ianques já deram a saída, é um bom momento. Se vocês deixarem o cavalo passar encilhado e não pularem agora, pode ser que vocês sentem com a bunda no chão ao pular no momento errado. É o que está colocado. Vamos falar um pouquinho sobre o encontro da OTAN, representantes da OTAN, sobre a questão da China. A primeira anotação que eu trago é a seguinte, então o segundo assunto dessa análise de hoje. Ministros das Relações Exteriores dos países membros da OTAN se reuniram para discutir a questão da China. Essa reunião teve como pauta central, e eu acho que eu li isso numa matéria do Financial Times, não me recordo exatamente agora, vocês me perdoem aí. Pesquisem na rede sobre esse encontro dos ministros das Relações Exteriores dos países membros da OTAN que discutiu a China. E dei uma lida nos artigos que aparecerem sobre isso, se for do interesse de vocês, mas acho que eu li no Financial Times isso aí. E tem uma pergunta que me veio à cabeça enquanto eu estava lendo que é a seguinte, os caras estão discutindo quem vai blindar eles da China, e isso em boa medida os países europeus estão nessa conversa aí também. A pergunta que eu faço é quem vai blindar os europeus dos Estados Unidos? porque quem está aproveitando a crise para sequestrar o parque produtivo europeu não é a China, isso pode acontecer logicamente, a China flerta pesado com as empresas para atrair os capitais, agora os Estados Unidos estão fazendo isso abertamente e dando tapinha nas costas dos europeus. A pergunta que me apareceu quando eu li isso, a OTAN se encontrou para discutir uma blindagem em relação ao assédio econômico da China. A primeira pergunta que veio na minha cabeça é quem blinda os europeus do assédio dos Estados Unidos, porque esse é um assédio que está assintoso a ponto dos próprios governantes europeus criticarem isso. Outro assunto que eu vou discutir nessa análise de hoje vai nessa linha porque fala do encontro entre o Macron e o Biden e isso vai estar na pauta de discussões certamente. Trago mais uma anotação aqui. Os Estados Unidos trabalham para quebrar as cadeias de suprimentos entre a bolha que envolve a bolha geopolítica e comercial que envolve os Estados-membros da OTAN, falamos aqui de Europa, Estados Unidos e Canadá, América do Norte sem o México, pelo menos por enquanto, Oceania, Japão e Coreia do Sul. Esse é o mundo da bolha da OTAN e dentro dessa bolha da OTAN existe um movimento para quebrar as relações comerciais entre esses membros, essa bolha da OTAN e a China buscando enfraquecer a China e buscando aumentar a presença monopolista do capital estadunidense perante essas forças. Dentro desse processo existe uma guerra fria tecnológica que é evidente, que coloca a China como um país proponente, uma força proponente de um certo padrão de quarta revolução industrial e os Estados Unidos como um proponente de um outro padrão. Então existe uma disputa que está colocada aí e para que essas forças não migrem para a órbita da China é necessário quebrar as cadeias de suprimentos, as conexões comerciais entre esse grupo e a China. Dentro dessa realidade um conflito em Taiwan seria um ensejo interessante para os Estados Unidos estimularem isso. Ou seja, viram a China autocrata invadiu Taiwan, muito embora até as pedras da rua saibam que Taiwan é parte da China com a autonomia administrativa, os próprios ianx reconheceram isso em um acordo do final da década de 1970, mas eles vão estimular Taiwan a tentar uma independência e a China logicamente não vai permitir que isso aconteça e a partir desse processo fazer com que os países sancionem a China porque a China está dominando o mundo, assim o mesmo papo que criaram sobre a Rússia e para instalar sanções sobre a Rússia que foi fundamental para gerar rompimentos na cadeia de suprimentos no setor energético, o que está quebrando a Europa. Desvincular-se da China vai piorar a situação. Olhem a última anotação que eu trago que vai justamente nesse sentido. Alemanha e Hungria demonstraram, segundo esse artigo acho eu que do Financial Times, demonstraram resistência perante a postura agressiva contra a China. Por quê? Porque são países que têm boas relações com a China, importantes relações comerciais com a China, não podem abrir mão dessas relações, assim como também não podem abrir mão das relações com a Rússia. Então estão batendo de frente com alguns interesses estadunidenses. A Alemanha tem criticado rotineiramente essa agenda econômica dos Estados Unidos de sequestrar a indústria europeia durante a crise. Então é a tentativa de consolidação de um Europolo, uma Europa continental que consiga fazer frente a esse assédio que os Estados Unidos estão fazendo. O problema é pode ter uma grandeza econômica, mas tem uma pequeneza política e uma inanição militar, então é muito difícil de se impor nesse sentido. A Alemanha não tem expressão geopolítica no pós-segunda guerra mundial, que foi quando ela perdeu e foi imposta em uma situação de fraqueza militar e geopolítica. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se via boleto ou cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. O Apoia-se permite esse apoio por boleto e cartão de crédito. Pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. Está na descrição aqui embaixo também, embaixo do vídeo. Eu te digo, é pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com Pode ajudar com o valor que quiser, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix. Agradeço a todos que apoiam. E pode tornar, tu pode te tornar membro aqui no canal também. O botão membro fica embaixo do vídeo e tu pode ajudar mensalmente aqui pelo YouTube. A modalidade membro aqui no YouTube e também pode ajudar com o valor que quiser. Dito isso, paro por aqui e tchau pra vocês.